olá meus web espectadores de volta aqui segundo gameplay de hoje é então a gente morreu no último vídeo tá e a gente vai tentar recuperar aqui alguns itens porém eu acho que eu vou fazer a caça desse jeito que mesmo é quase pelado vamos ver se eu tô pegando aqui um uma bolsa para caber mais itens então como eu já acabei de pegar bolsa acho que eu vou guardar novamente aqui os itens que eu usei para fabricar bolsa tá vamos ver aqui então peguei aqui as fibras e peguei as cordas e já não tem uns espaços para guardar elas aqui então vamos guardar na outra caixa aqui melhor que eu guardar nessa aqui que acho que já tem uma tá isso mesmo eu poderia pegar esse aqui também para facilitar nosso trabalho do jeito que eu vou precisar mesmo essa daqui é picareta para quebrar as pedras então vamos lá e eu gosto de vir aqui porque aqui tem mais sacos e vamos lá opa só que porém foi aqui também que eu morri eu morri um pouco também por distração a minha vida estava bem bem pouca e eu em vez de encher ela fiquei formando com pouca vida e aí vieram os três inimigos de uma vez só e acabaram e matando e aí a gente pode começar a farmar aqui já já que tem poucos inimigos eu esqueci de fabricar um bastão mas eu acho que já dá para fabricar daqui porque eu acho que deixa eu ver aqui nossa mano olha o tamanho disso aqui velho 400 energia dele se eu tivesse arma até e aí eu já encarava ele mas eu tô a fim de ficar isso aqui não sair para lá ó e é mais na mão limpa aqui ainda e eu ver se tem como a fabricar aqui ó e você não tá vindo ali né e aqui é meio louco negócio que é bem sinistro beleza agora já fica mais fácil bom então inimigo aqui será que eu tento encarar ele deixa eu ver o que é e tem dois por sinal ele tem um lobo eu lembro que tem três aqui cara acho que vou deixar para lá sair para lá o que é melhor porque tem mais coisas que eu posso explorar por aqui também comer pelas beiradas aqui que é melhor quase não tem inimigos mesmo achei um fruto aqui vai ser útil daqui a pouco a ferramenta culpa a ferramenta quebrou e eu acho que a gente vai ter que e agora vai ter que encarar esse daqui mal trapilho e aí o trapilho são faz de matar ele com quatro paulado na cabeça dele já vem vindo mais uma aqui ah não não tá vindo não isso aqui tá parado deixa eu ver se eu pego ele por aqui já que tá perto mesmo dá para ah não cara é aqui mendigo ué achei que ele ia me atacar aqui morreu aqui a gente tem um outro inimigo aqui deve ser o lobo ah não é mendigo mal trapilho quer dizer deixa eu ver o que temos aqui tá tá beleza vamos ver se a gente come alguma coisa aqui para encher um pouco a vida tá por enquanto é só que eu tenho deixa eu ver também se eu com se eu faço aqui um um machado e um machado não vai dar picareta também não vai dar vou ter que farmar mais então vamos lá acho que agora dá em eu acho e mais inimigos vamos lá vou dar uma disfarçada aqui para ver se a gente consegue despistar Enquanto isso, vou dar uma pausa no vídeo aqui Achei um evento aqui, pessoal Um ataque ao trem Vamos correr pra lá Eu acho que ali tá bom, hein Vamos abandonar essa área aqui Beleza, acabei de chegar na área Opa, já tem um baú aqui E tem inimigo também Vamos atacar ele aqui Deixa eu encher um pouquinho a vida aqui Porque já tá Bom Chamei a atenção de outro Vagabundo aqui Vamos ver o que tem aqui nesse baú Vou pegar tudo Acho que tem outro aqui Eita, não É difícil de matar esse aqui, hein Loco Tem que ficar meio ligeiro aqui agora Senão eu vou acabar Morendo Deixa eu usar já esse fruto aqui Ele já enche pelo menos um pouco a vida aqui Olha, até que encheu Foi pra 64 ali O louco tá cheio de inimigos aqui, mano Ele não vai compensar Ter vindo pra cá, não Aqui a linha do trem Deixa eu ver se não tem mais algo interessante por aqui Tem inimigo Cara, agora tá complicado, hein Não tem nada pra usar Aqui não vai ter Opa, achei um negócio aqui Toda fruta Ué, 120? Ah, que legal, cara Agora que eu percebi Quando você passa de nível Ele aumenta a sua vida Maravilha, hein Aí sim E vantagem Tinha até esquecido Desse detalhe aqui Bom, a gente não precisa Se preocupar com vida agora E o tempo tá mudando Tá escurecendo Opa, aí sim Dá pra gente usar isso aqui Opa, aí sim Só que tá cheio de inimigo aqui também Um capanga aqui, tá Acho que é melhor aumentar a minha vida aqui Opa, aí sim ali tem deixa eu ver o que ele tem bom, deixa eu aumentar isso daqui deve ser pirgoso o cara quando é lentinho assim não vou encarar ele com 79 não vai saber se um golpe dele só não vai comer metade da vida eu posso até encarar ele com mais rango aqui agora acho que até dá pra encarar vamos ver nossa é uma rombo mesmo deixa eu dar uma fugidinha pra cá encher a vida de novo e encarar ele de novo aqui aqui eu bicho velho bicho velho melhora a onda chalda acho que agora dá pra encarar de novo vamos ver aqui foi deixa eu ver o que ele tem aqui cara não dá nada ah velho aí me decepcionou hein fiquei decepcionado achei que ia ter grande coisa no corpo dele só pra gastar a vida tudo à toa puta merda ai não velho pelo menos que agora não tem mais inimigo aqui eu posso explorar não não tem é só falar foi só falar sai daí louco 12 caramba velho tá cara tá atrás é agora eu tive que sair tive que sair então não tem mais nada pra comer tá não tem mais nada bom pessoal é o vídeo está ficando um pouco comprido então vamos dar uma interrompida aqui pra poder gravar mais daqui a pouco vamos ficando por aqui até o próximo vídeo